Ora, os critérios que vamos estudar servem para garantir certas posições relativas, ou seja, por vezes a própria figura não indica, não é muito clara, ou seja, há dúvidas entre a posição relativa, por exemplo, da reta e o plano, e então, sabendo os critérios, nós chegamos lá facilmente, qual é realmente a verdadeira posição relativa entre a reta e o plano. Por outro lado, podem-nos pedir também para justificar, portanto, quando nós dizemos que uma reta é perpendicular ao plano, podemos ter que justificar, e aí justificamos utilizando os critérios. Portanto, vamos começar pelos critérios de paralismo e mais tarde vemos os critérios de perpendicularidade, de paralismo entre uma reta e um plano e depois entre dois planos. Ora, quando é que eu posso dizer que uma reta é paralela a um plano? Quando essa reta for paralela a uma reta do plano, ok? Muito bem, portanto, a reta R é paralela ao plano beta, se quiserem, porque é paralela à reta S que está contida no plano beta. Portanto, eu, para justificar que uma reta é paralela a um plano, tenho que encontrar nesse plano outra reta paralela à reta dada. Ora, se uma reta é paralela à outra reta contida no plano, então é paralela a esse plano. Quando é que se utiliza este critério? Quando se quer provar que uma reta é paralela a um plano. Como é que se utiliza o critério? Basta encontrar no plano uma reta que seja paralela à reta dada. Por exemplo, prova que a reta AD é paralela ao plano FGH. Ora, basta dizer que a reta AD é paralela ao plano FGH porque é paralela à reta FE que está contida no plano FGH. Ora, as retas AD, se quiserem ir mais longe, ainda podem dizer porque é que as retas AD e FE são paralelas, porque contêm os segmentos de reta AD e FE que, sendo lados opostos do retângulo, AD e FE, são paralelas. Mas basta ficarem por aqui, ok? Portanto, critério de paralelismo entre dois planos. Quando é que eu posso dizer ou provar que realmente dois planos são paralelos? Quando em cada um deles existem duas retas concorrentes que são paralelas duas a duas. Ou seja, esta reta é paralela a esta reta e esta reta é paralela a esta reta. Portanto, se um plano contém duas retas concorrentes paralelas duas a duas retas concorrentes do outro plano, então os dois planos são paralelos, ok? Quando é que se utiliza este critério? Quando se quer provar que um plano é paralelo ao outro. Como é que se utiliza o critério? Basta encontrar nesse plano duas retas concorrentes que sejam paralelas a duas retas concorrentes do outro plano, ok? Depois, por exemplo, provar que o plano ABC, portanto o plano de cima, é paralelo ao plano de baixo. Então, eu posso dizer que os dois planos são paralelos porque o plano ABC contém as retas AB e BC que são concorrentes e são paralelas às retas FG e GH que são concorrentes do outro plano, ok? Portanto, o plano ABC é paralelo ao plano FGH porque contém duas retas concorrentes AB e BC que são respectivamente paralelas às retas concorrentes FG e GH do plano FGH. Portanto, cada um dos planos contém duas retas concorrentes que são paralelas duas a duas. Vamos passar agora aos critérios de perpendicularidade. Portanto, perpendicularidade entre uma reta e um plano e, mais tarde, entre dois planos. Portanto, quando é que uma reta é perpendicular a um plano? Reparem, se considerarmos o exemplo de uma porta abrir-se, a porta roda em torno do seu eixo. O eixo da porta é perpendicular ao plano do chão, ok? Repare-se que quando a porta roda, o eixo R é sempre perpendicular à linha que ela vai definindo com o chão. O eixo é perpendicular às retas que contém o gordo inferior da porta, ok? Então, eu posso dizer, reparem que uma reta é perpendicular a um plano quando é perpendicular a todas as retas concorrentes desse plano que passam pelo seu pé. Portanto, o que é que é o pé? O pé da reta é o ponto de intersecção da reta com o plano, ok? Mas, não é necessário dizermos que é perpendicular a todas as retas que passam pelo seu pé. Basta provar que essa reta seja perpendicular a duas retas concorrentes do plano. Já é suficiente, ok? Portanto, para que uma reta seja perpendicular a um plano, basta, portanto, é suficiente que seja perpendicular a duas retas concorrentes desse plano que passem pelo seu pé. Portanto, é precisamente isto que diz o critério. Portanto, uma reta é perpendicular a um plano num ponto P quando é perpendicular em P a duas retas concorrentes desse plano. Ora, quando se utiliza o critério, quando se quer provar que uma reta é perpendicular ao plano, como é que se utiliza o critério? Basta procurar nesse plano duas retas concorrentes que sejam perpendiculares à reta dada. Por exemplo, prova que a reta AB, portanto, esta aqui é, é perpendicular ao plano BCD. Portanto, basta dizer que a reta AB é perpendicular ao plano BCD porque é perpendicular às retas concorrentes BE e BC que estão contidas no plano. Portanto, uma vez mais, a reta AB é perpendicular ao plano BCD porque é perpendicular às retas BC e BE que são concorrentes e que estão contidas no plano. A reta AB é perpendicular às retas BC e BE porque são lados adjacentes de um retângulo, logo são perpendiculares. Portanto, uma vez mais, reforço que basta justificarem desta forma, não precisam de aprofundar tanto. Critério de perpendicularidade entre dois planos. Portanto, uma reta divide o plano em dois semiplanos, semiplanos oblíquos e há semiplanos perpendiculares. Portanto, ora, quando é que dois planos são perpendiculares? Basta encontrar num dos planos uma reta que seja perpendicular ao outro plano, ok? Portanto, se um plano contém uma reta perpendicular ao outro plano, então os dois planos são perpendiculares. Portanto, quando se utiliza o critério, quando se quer provar que um plano é perpendicular ao outro, como é que se utiliza o critério? Basta encontrar nesse plano uma reta que seja perpendicular ao outro plano. Por exemplo, prova que o plano AEH, portanto, AEH, AEH, o azul, é perpendicular ao plano HGC, ao verde. Portanto, eu justifiquei desta forma. Reparem, o plano AEH é perpendicular ao plano HGC porque contém a reta EH que é perpendicular ao plano verde, ok? Podiam fazer ao contrário. Por exemplo, o plano verde, o plano HGC é perpendicular ao plano EHD porque contém a reta CG que é perpendicular ao plano azul, tá bem? Portanto, EHD. Mais algumas regrasinhas, portanto, propriedades que vocês devem saber. Portanto, se uma reta é perpendicular a um, dois planos paralelos, então é perpendicular ao outro. Dois planos perpendiculares a uma reta são paralelos, ok? Portanto, no espaço, duas retas paralelas a uma terceira, não necessariamente com planares, são paralelas entre si. Então, porque é que, reparem aqui, é muito fácil, mas como é que eu justifico que a reta AD é paralela à reta CF? Aqui vê-se logo, não é? Porque elas são complenares. Mas há outros exemplos que são mais complicados de ver. Portanto, basta dizer que a reta AD é com... Ai, desculpem, é paralela à reta CF porque ambas as retas são paralelas a uma terceira reta. Neste caso, a reta BE. Portanto, aqui este exemplo foi mal dado, portanto, este desenho, não é? Porque é muito simples. Dois planos paralelos a um terceiro são paralelos entre si. Então, se eu tenho aqui dois planos que são paralelos, certo? Então, e há outro, então, são paralelos entre si. Dois planos paralelos a um terceiro são paralelos entre si. Ou seja, o plano α é paralelo ao β e o θ é paralelo ao β. Então, eu posso dizer que o α e o θ são planos paralelos. Por um ponto exterior a um plano α, ponto P, passa a um único plano paralelo a α, está bem? Portanto, exatamente, tem aqui um ponto P, pertencente aqui ao plano θ, então, por esse ponto, certo? Passa um único plano paralelo a α. Tem aqui o plano α e, por este ponto, passa um único plano que é paralelo ao plano de baixo, ao plano α. Se uma reta R é secante a um plano, então, também é secante a qualquer plano paralelo a α. Portanto, é muito fácil de entender, certo? Se eu sei que estes dois planos são paralelos, e se uma reta que não tem princípio, nem de fim, é secante ou concorrente a um plano, também é concorrente ou secante com o outro. Se um plano θ é concorrente com um dos dois planos paralelos, α e β, então, também é concorrente com o outro. Portanto, as retas resultantes RS são também paralelas.